Ti-ti-ti, capítulo 27. Susana fica sabendo que Eric Lênis deu em cima de Help. Susana coloca Eric Lênis para fora da editora e chama a atenção de Help por ter se envolvido com Vitor Valentim. Jorgito convence Rebeca a lhe ajudar a ir atrás de Desirê no Rio de Janeiro. Jorgito fala para Breno que Gino é seu protegido. Edgar trata Luisa com uma certa indiferença. Gino fala para Rebeca que ela está sendo enganada por alguém da fábrica. O blog de Beatrice M afasta as clientes do ateliê de Vitor Valentim. Lute faz elogios para Mab pelo sucesso de seu blog. Felipe apresenta uma febre estranha e deixa Júlia preocupada. Chico convida Nicole para ir jantar. Jaqueline e Jaques ficam espantados com o aumento do movimento no ateliê. Gigi força Jaques a sair com ela. Camila reclama do vestido de noiva com Edgar e ele sugere que o casamento seja anulado. Rebeca recebe uma denúncia avisando que a empresa de manutenção das máquinas não existe e pede que Breno tome providências. Amanda passeia com Desirê no Rio de Janeiro quando Jorgito surge. Breno descobre que Gino foi o autor da denúncia recebida por Rebeca. Edgar revela para Luisa que tem dúvidas sobre seu casamento com Camila. Rebeca tenta aconselhar Camila sobre seu casamento. Clotilde fala para Jaques que sabe como ele pode se livrar de Gigi. Clotilde propõe um plano para afastar Gigi de Jaques. Rick fotografa Amanda e Desirê. Marcela fica encantada com as fotos de Edgar tirou dela. Jaques finge que está apaixonado por Gigi. Helpe apresenta para Liklenes uma solução para salvar a imagem de Vitor Valentim. Stephanie vende as joias de Desirê para Dona Mocinha. Amanda inventa que está passando mal. Com isso, sugere que Jorgito leve Desirê para dar um passeio. Valkyria procura Gabriela e confessa que gosta de Lut. Jaqueline vai atrás de Thaisa na faculdade e a leva embora. Lipe delira de amor por Thaisa. O plano de Clotilde dá resultado e Jaques comemora. Helpe pede para ser atendida novamente por Vitor Valentim. Jorgito leva Desirê para conhecer o pão de açúcar e tenta se aproximar da modelo. Armandinho fica com ciúmes ao saber que Jorgito está no Rio de Janeiro e vai atrás de Desirê. Jaqueline choca as clientes de Jaques ao levar Thaisa no ateliê. Rebeca fala para Gino que vai conferir o endereço da empresa fantasma. Stephanie descobre o local onde Dona Mocinha esconde seus bens. Amanda aguarda a chegada de Jean Carlos no hotel e finge surpresa ao encontrá-lo. E aí Amor Mocinha esconde seus bens.